Meu nome é Letícia e a gente soube que você fez um livro e a gente gostaria de saber qual foi a sua inspiração para fazer ele e se a gente pode esperar para um próximo. Sim, vai ter um próximo e aí vai ser algo que eu vou narrar, porque esse livro foi feito em 1994, quando a gente ganhou o título mundial, a universidade que eu estudei, joguei, queria me fazer uma homenagem e foi uma proposta de fazer um livro escrito pelo Cecílio, um jornalista lá de Piracicaba. Mas eu sinto a necessidade de poder escrever algo contando um pouco mais das delícias e as dores de fazer esporte nesse país. Meu nome é Vinícius e a gente queria saber o que você gosta de fazer no seu tempo livre sem ser o basquete. Uma das coisas que faz às vezes a gente pensar em parar é pela ausência da nossa vida, porque diferentemente de outras profissões, muitas vezes a gente está concentrado, viaja muito. E diferente de quem trabalha num escritório, por exemplo, que todo final de tarde vai embora para casa, né? Então, isso é algo que pesa bastante no final da carreira, assim. E a ausência da sua vida, de você comandar a sua vida, faz com que você talvez perca um período da sua infância, adolescência e vida adulta, né? Porque enquanto todas as meninas estavam na balada, saindo, a gente estava descansando para treinar no outro dia e a ausência até de conviver com a família. Então, hoje eu prezo muito esses momentos que eu tenho, eu comando a minha vida hoje, não é meu time mais, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, sou muito caseira, gosto de estar com os amigos, gosto de ir para a praia. Eu tenho um sítio aí no interior de São Paulo que eu vou sempre, lá onde eu encontro minha família. Minha família mora em Piracicaba, então é onde eu encontro minha família. Gosto de sair com os meus cachorros, gosto de sair jantar em São Paulo. São Paulo tem muitas oportunidades, assim, de você conhecer coisas novas. Então, eu falo que eu não perdi tempo com o esporte, né? Porque quantas meninas da minha idade não queriam estar no meu lugar. Mas agora eu tenho que recuperar, talvez, essa ausência de eu ter tido uma vida social enquanto eu era jovem, né? Enquanto eu tinha idade para fazer algumas coisas e... Mas eu não me arrependo, faria tudo de novo. Meu nome é Beatriz e eu queria saber que, assim, desde os 10 anos você já joga, né? E eu queria saber se você nunca pensou em outra coisa, se desse errado, se você não conseguisse seguir a sua carreira, que carreira você seguiria? Uma pergunta. Eu sempre falava, assim, que eu comecei tão cedo que não deu tempo de eu falar, ah, eu queria ser veterinária, eu queria ser... Na verdade, eu acabei fazendo educação física, porque educação física talvez eu conseguisse conciliar mais com a minha vida, o dia a dia, como atleta, né? Depois que eu parei de jogar, eu fui me especializar mais na área da gestão esportiva e tal. Mas, eu, assim, no meio, assim, na minha carreira, eu sempre falava que se eu tivesse que escolher uma outra profissão, seria fisioterapia. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito curiosa, né? Assim, quando a gente... Aconteceu alguma coisa no time, que alguém machucava, eu machucava, sempre queria saber que tratamento que ia fazer, o que que era. Então, eu acho que a fisioterapia seria uma outra carreira que eu abraçaria, se eu não tivesse sido jogadora. Eu não tive tempo de escolher, porque deu certo, né? Então, eu acabei me tornando profissional do esporte mesmo. Oi, eu sou Fernanda e eu quero saber como é pra você ser chamada de Medic Paula, né? Então, eu, pra mim, é um elogio, porque não fui eu que me autodenominei Medic Paula, né? Foi um jornalista aqui de São Paulo, que tinha um jornal que chamava Gazeta Esportiva. Um jornal que só falava de esporte. E o Juarez era um cara que acompanhava muito a gente. Um dia ele tava vendo um jogo aqui no Ibirapuera, e ele sentou do lado de um cara que falou, nossa, essa menina joga parecido com o Magic Johnson, que é um jogador americano da NBA. E era, né? E aí, o Juarez pegou o gancho e começou a colocar nas matérias de jornal, Medic Paula, Medic Paula, e pegou. Tem uma historinha interessante, quando a gente tava na Olimpíada de Atlanta, nós recebíamos mensagens por e-mail dos fãs e tal. E aí, teve um fã meio agressivo, assim, falando... Porque eu jogava com uma faixinha, né? Escrito Medic Paula, que tal. E ele meio que criticando, assim, que achava muito americanizado. Mas, assim, como não fui eu que me denominei Medic Paula, eu ficava muito tranquila, né? Aí, no dia que ele mandou esse e-mail, eu fui jogar. E eu esqueci minha faixinha. E aí, eu falei, pô, o cara vai pensar que o e-mail dele surtiu, e o efeito, né? Aí, quando eu voltei pra Vila Olímpica, eu fui lá onde a gente podia ter acesso à internet. Aí, mandei. Falei, olha, não fique contente, não, que eu não tirei a faixa por conta do seu e-mail, não. Eu esqueci. E, assim, eu tô bem tranquila de ter absorvido esse nome, porque não fui eu que acabei dando. Mas, era muito legal. Eu me encontrei com ele. Ele veio fazer um jogo aí no Ibirapuera, e marcaram um encontro meu com ele. Eu falei, nossa, ele não vai nem me olhar na cara, né? E eu fiquei esperando na porta do vestiário, no intervalo do jogo. Aí, quando ele saiu, ele, todo simpático, veio, tirou uma foto comigo e tal. E aí, assim, eu acho legal, porque depois surgiram muitas Paulas no vôlei. Até hoje, muita gente que me encontra perguntam se eu sou a Paula do vôlei. E aí, acho que diferenciou um pouco, né? Magic Paula diferenciou um pouco. Tinha Paula pequena, tinha Ana Paula, tinha várias Paulas. E aí, o Magic Paula, acho que deu uma diferenciada. Oi, meu nome é Laura. E eu queria saber qual foi a sua reação ao ver que o Fidel Castro estava dando as medalhas para as meninas da seleção. Então, aquele foi o primeiro título nosso, mais importante, assim. Nós tínhamos sido bronze, prata, nos pan-americanos anteriores. E a gente, na verdade, derrotar Cuba, lá dentro de Cuba, e os Estados Unidos não estar na final com a gente, foi uma conquista incrível. E eu tive... Eu só percebi, assim, a... o marketing que foi, a força que foi, toda aquela cena com o Fidel Castro, depois que a gente voltou para o Brasil, que daí a gente viu as imagens, né? Que nessa época a gente não tinha acesso, como tem hoje, com as mídias digitais e tal. Então, eu só percebi quanto aquilo foi impactante, né, para os brasileiros, quando a gente voltou. E aí a gente tinha que, em todos os programas, não falar da conquista do ouro. A gente tinha que falar do Fidel Castro. E ele foi muito simpático, foi muito carinhoso da parte dele, porque ele quebrou todo o protocolo na hora de entregar as medalhas. Ele pediu para eu virar, falou que não ia dar medalha, fez a mesma coisa com Hortência. Depois ele pediu para a gente descer do pódio, e perguntou assim, vocês já jogaram tão bem assim outras vezes? Aí a gente tomou humildade, falamos já. Aí ele falou, nossa, hoje vocês acabaram com o meu time, estavam com uma mira laser e tal. E dois dias depois, a gente estava em Cuba ainda, ele foi dar uma entrevista, ele comentou do time de basquete do Brasil, da dupla, né, da Paula e Hortense e tal. Então, foi algo, eu falo sempre que não foi o título mais importante da nossa geração, mas foi o que ficou mais marcado, assim. Quem viu, lembra hoje, né, quando encontra, ah, e aquela cena com o Fidel Castro, então, foi bem marcante. Eu sou o Matheus, boa tarde. Eu queria saber se o fato de você ser mulher deixou mais difícil a sua trajetória, a sua carreira no basquete? Eu acho que foi mais difícil para quem antecedeu a minha geração, né, quando a geração anterior à nossa saiu e nós entramos. Eu sempre falo, né, hoje está muito na moda o tal do empoderamento feminino, a gente lutando por igualdade, né, na questão dos gêneros, principalmente igualdade salarial, né, de reconhecimento. E eu digo que talvez a gente foi, nós fomos desbravadoras, assim, a gente, na verdade, abriu um caminho para essa nova geração, que hoje sofre muito menos. Mas, como eu comentei lá no meu discurso, lá na quadra, meus pais foram fundamentais nesse processo, porque comecei a jogar aos 10 anos de idade, e a gente vai falar de 46 anos atrás. Quem que ia imaginar que o esporte iria se tornar profissional, que mulher ia fazer esporte, né, então, eles foram os meus maiores incentivadores. E quando os pais incentivam a gente, dão força, estão juntos, estão atrás, eu acho que você não sente tanto isso. E nós tivemos a sorte de ser uma geração vencedora, né, Então, assim, acho que tivemos poucas frustrações, assim, de não ter reconhecimento, de não ter capacidade de conquistar o que a gente conquistou. Então, acho que ficou mais fácil para a gente, a gente foi uma geração vencedora. E hoje eu apoio, eu acho que esse movimento todo do reconhecimento da mulher em qualquer área, mas eu acho que a gente tem que ter paciência, porque as coisas não mudam, assim, do dia para a noite, né, as coisas vão mudar, com o tempo. E eu acho que, assim, nós temos que continuar trabalhando e mostrando que a capacidade não está no sexo, né, está na pessoa, no que ela faz. Assim, eu tive treinadores homens, treinadora mulher, e aí sempre me perguntavam, né, o que era melhor. E eu disse assim, a gente não avalia as pessoas pelo sexo, assim, pelo que elas podem contribuir, né, então, eu vejo que nós estamos muito melhores do que na época em que eu comecei, mas eu não senti muito isso. Felizmente, eu não senti muito essa questão de ser mulher e fazer esporte. Hoje o que eu digo é o seguinte, a mulher pode sim fazer esporte, ser médica, ser nutricionista, ser presidente de um país, ser... Basta a gente acreditar e a gente ter disciplina, e a gente se dedicar, né, e ter paixão por aquilo que a gente faz. Oi, eu sou o Felipe, e eu queria saber, você disse no seu discurso que com 14 anos você já jogava na seleção. Como que era lidar com essa pressão ou pra você era tranquilo isso? Eu sempre falo que eles fizeram uma renovação total e tiraram todos os jogadores experientes e colocaram a gente. Então, eu era a mais nova do grupo, com 14 anos, e eu, assim, talvez eu não tenha sentido tanto essa pressão, essa responsabilidade, porque pra mim aquilo era como se eu estivesse indo brincar na rua. Eu não tinha muito... Eu não tinha... Não era uma análise assim que eu fazia, nossa, eu tô vestindo a camisa do Brasil, nossa, que responsabilidade. Não, era... Pra mim era mais uma brincadeira. E talvez eu não tenha sentido tanto isso. E aí, ao longo, né, do tempo, você vai... Vão cobrando mais, vão exigindo mais, aí sim a pressão surge, né? Mas naquele momento não, porque eu fui convocada com 14 anos e com 15 anos eu já me tornei titular. Então, eu fiquei 22 anos na seleção. Então, assim, você vai aprendendo também a lidar com pressão, né? E a pressão hoje, ela existe em todos os lugares. Em qualquer trabalho que você for fazer, você vai ser pressionada a resultados, né? Basta como você... Você enxerga isso, né? Que te... Te desestabiliza ou algo que te dá força e que te... Então, assim, a gente tem que estar sempre preparado. Porque eu acho que quando a gente se prepara, a pressão é muito menor. Meu nome é Júlia, eu gostaria de saber se você tem algum plano que você gostaria de realizar na área de esporte ou no trabalho. Então, quando... Há 14 anos a gente vem desenvolvendo um trabalho com um instituto na área social e eu estou num momento, assim, de rever o trabalho que a gente desenvolve, né? E eu acho que chegou um momento que a gente tem que começar a pensar e colocar as meninas e os meninos que se destacam nesse montante de crianças que a gente trabalha e jovens, aqueles que se destacam. Porque eu nunca pensei o trabalho social que a gente realiza como algo que eu ia formar atletas. Eu sempre pensei o instituto como um trabalho de desenvolvimento humano, educacional, né? Que as pessoas pudessem conviver com esse processo que eu convivi, né? De logo cedo aprender a conviver em grupo, a respeitar o adversário, a ter limites, a conviver com regras, ganhar e perder. Eu acho que são valores que a gente leva pra vida, né? Então, eu estou num momento, assim, de uma reflexão forte em relação ao instituto de mudanças. Mudar sempre nos gera um pouco de desconforto, né? Mas eu penso a partir de agora, começar a dar oportunidade pra essas crianças que se destacam e começar a pensar em ter uma equipezinha, assim, de competição e evoluindo aos poucos, né? Quem sabe um dia ter um time de basquete, de verdade, assim, disputando competição e com o trabalho, fruto do trabalho que começa lúdico e que foi assim na minha vida. Na minha vida, eu comecei brincando e me tornei profissional do esporte. Então, e assim, eu acho que quando a gente a gente perde o sentido da vida, né? De colocar algum objetivo, algum tração, alguma meta, a gente perde o sentido de viver, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre buscando ser útil naquilo que a gente faz. Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti